Não acredito que você veio pro restaurante de chinelo. Deixa de ser atrasada, né, vó? Isso não é chinelo. É Havaianas, ó. Havaianas Fit. Dá pra usar em qualquer lugar. E a bonitinha é. Boa tarde. Tudo bem? Olha lá, vó. É aquele menino da televisão. Você tinha que arrumar um rapaz assim pra você. Ai, mas deve ser muito chato casar com a famosa, né? Mas quem falou em casamento? Tô falando em sexo. Vó! É depois eu que sou atrasada? Havaianas, Havaianas, Havaianas. Havaianas.